Essa que você está vendo se divertindo, dançando, requebrando até o chão em algumas imagens é a deputada federal Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann que se elegeu dizendo que o Bolsonaro era o melhor homem do mundo, o mais honesto, o mais puro, depois acabou traindo ele, dizendo que ele é corrupto sim, tem vários registros disso acontecendo. Na eleição para a Câmara dos Deputados, que aconteceu na segunda-feira, como você sabe, o candidato de Bolsonaro, Arthur Lira, venceu a eleição, chegou à presidência da Câmara com um toma lá da cá, que era uma das coisas que Bolsonaro disse que não iria fazer. Mais de 3 bilhões com B de reais foram jogados na Câmara dos Deputados no Senado Federal para que Arthur Lira, candidato de Bolsonaro, vencesse. No entanto, você mesmo vê aí Joyce Hasselmann dançando, comemorando, como se não houvesse amanhã. Que lições você pode tirar disso? Meu amigo, é apenas pelo dinheiro e pelo poder. Nunca foi por você, brasileiro otário, que votou em Bolsonaro. Não importa se são aqueles que ficaram com Bolsonaro, ou aqueles que supostamente se revoltaram contra Bolsonaro, todos, no final das contas, são ratões que vão para a toca onde tiver mais dinheiro. Eu vou trazer para você uma publicação da revista Fórum que dá mais detalhes sobre o acontecido. Mas antes, se você está chegando nesse canal agora, meu nome é Rony Teles, todos os dias nós combatemos daqui essa onda de culto e ignorância que chegou até a presidência da República personificada no clã de pessoas mais incompetentes. Senta o dedo no like para trazer mais pessoas para o debate. O nosso canal está alcançando bolsominions como nenhum outro. Por isso, se você quer combater essa corja, esse é o lugar. Se inscreve, ative o sininho para receber notificação e deixa o comentário para a gente, beleza? Segundo a revista Fórum, a deputada federal Joyce Hasselmann foi alvo de críticas, tanto por parte dos bolsonaristas quanto por parte do campo progressista nessa terça-feira. Isso porque a parlamentar que é rompida com Jair Bolsonaro e, como nós vimos, é o rompimento fajuto, foi vista dançando, bebendo e se aglomerando na festa de comemoração pela vitória de Arthur Lira como novo presidente da Câmara na noite da segunda-feira. Novo presidente que, como você viu, já chegou de chuteira no golpismo, utilizando de trapaças para cercear seus adversários políticos. Apesar de boa parte do seu partido ter declarado apoio a Baleia Rossi na eleição da Câmara, Joyce Hasselmann deixou de lado o fato muito importante que Arthur Lira era candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara e foi curtir a festa com os bolsonaristas, a quem desfere críticas diárias. O que não falta é vídeo da Joyce Hasselmann chamando o Bolsonaro de corrupto, dizendo que ele traiu a população que votou dele, dizendo para os bolsominhos deixarem Bolsonaro de lado. O que se verifica nas suas atitudes é que não importa se Bolsonaro é ruim ou bom ou corrupto ou não, ela vai para o lado onde o dinheiro está. Ela, inclusive, se irritou quando percebeu que, durante a comemoração, estava sendo filmada. Eu vou deixar para você no cantinho as imagens. Após um dia inteiro de silêncio sobre o assunto, ela resolveu se justificar nas suas redes sociais e explicar sua comemoração na noite da segunda-feira, sem, contudo, é claro, deixar de criticar os bolsonaristas. Ela deu várias explicações que não fazem nenhum sentido. Joyce disse que sempre teve um bom relacionamento com a bancada e que tem mulheres incríveis e que fazem parte comigo de um grupo que discute política toda semana. Também tem uma relação respeitosa com a Arthur Lira, construída na época em que fui líder do governo e depois do meu partido. Meu grupo PSL Raiz esteve com o Baleia Rossi. Eu não vendi meu voto, mas mantive a civilidade da relação aos outros candidatos. Não ataquei ninguém até porque o país está de saco cheio de tanta confusão. Então, pautas importantes serão decididas pela Câmara e precisaremos de todos. Muito bonito, né? Essa é a justificativa, Joyce Hasselman. Que tal eu votar em um candidato, torcer por aquele candidato, mas aparecer na festa de comemoração do adversário? O adversário é associado a um homem, no caso Bolsonaro, que representa todas as ideias que eu comecei a rejeitar. Ao homem que, segundo a própria Joyce Hasselman, é corrupto. Ao homem que despejou 3 bilhões de reais para eleger Arthur Lira, que já chegou com intentas autoritárias na Câmara dos Deputados. Essa desculpa deve colar lá para os seus correligionários fanáticos e doentes, Joyce. Esse comportamento não se justifica. Até porque é difícil ouvir essa sua ladainha de civilidade conhecendo a sua trajetória para chegar a ter deputada federal, né, Joyce Hasselman? Os vídeos que você gravou lá no começo, os apoios a Bolsonaro, os quebra-paus, o plágio e tantas outras coisas. Mas beleza, deixa aí embaixo a sua opinião para nós. Joyce Hasselman estava aí exercendo apenas a civilidade? É normal fazer esse tipo de coisa? Deixa aí embaixo a sua opinião, é muito importante para nós. E só não esquece de sentar o dedo no like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. A gente volta mais tarde, um abraço, fui!